Música animada Tato Maria, Maria Tatu Ela é mamiféu e gosta da noite Amendoim, milhos, minhocas Come e caça com suas unhas e dentes No Brasil é natural Tato Maria, Maria Tatu 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 Das hipotitilo da coração Tura feita de anéis Entocada em um buraco No Brasil é natural Tato Maria, Maria Tatu Tato Maria, Maria Tatu Tato Maria, Maria Tatu Cantando e nos encantando Giane Assarará Dantas E Juliana Alelé Marins No Baixo Elétrico André O Elias Lídia Na Guitarra Elétrica Emanuel O José Bonfim Na Bateria Na Percussão Nos Vocais E na Direção Musical Cadu Dias Lopes E nos Vocais Violão Composições O nosso Carlos Evandro Lordelo Tatu Aparra El Tatu Bola Tatu Ede Tatu Galinha Tatu Asum Tatu Canastra Está em risco de extinção E aí